E agora vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Confiança apresentou o meio atacante Rodrigo de Jesus, que vem reforçar o time para essas competições. O novo reforço do Confiança nasceu em São Paulo e tem 25 anos. Rodrigo Jesus iniciou a carreira no Juventus de São Paulo, jogou no Caxias e no Ipiranga do Rio Grande do Sul e atualmente estava no Rio Branco do Paraná. O jogador vai reforçar o Confiança no Campeonato Brasileiro da Série C. Ano passado, o time bateu na trave e por pouco não chegou à segunda divisão. Este ano, Rodrigo Jesus espera ajudar o clube a alcançar o objetivo. Claro que a Copa do Brasil se tornou um sonho real, mas se nós no final do ano conseguimos o acesso para a Série B, eu tenho certeza que esse é o ponto máximo do clube no ano. Mas Rodrigo Jesus pode estrear bem antes da Série C, no dia 20 deste mês, contra o Flamengo, no jogo de volta pela Copa do Brasil. A expectativa é boa, poder estrear com um time grande como o Flamengo, mas eu vou buscar primeiro a minha adaptação, a minha melhor forma física novamente, técnica, me enturmar o mais rápido com meus companheiros e, se possível, se eu puder estrear contra o Flamengo, vai ser muito bom.